Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns para o Instituto Rio Branco, que está festejando os seus 70 anos, e eu acho que eu acompanhei a metade desse período. Eu sou professora aqui desde 77 e ainda dei aula em 68 e 69, então sou bastante antiga nessas bandas. E, para dizer a verdade, até um certo ponto não mudou nada, porque a gente ainda dá aula para os inteligentes, os selecionados, os diplomatas, e, por outro lado, mudou muito, porque o intuito hoje é muito mais profissionalizante e muito menos acadêmico do que era quando eu comecei a uma geração. Me parece que, nesse tempo, nesses 70 anos, mudou bastante o valor do inglês, não tanto nas provas do vestibular, até que diminuiu no vestibular, mas na carreira. Hoje em dia, o diplomata tem que falar um bom inglês, apesar do fato que, em alguns momentos públicos, se fala em português para valorizar a língua portuguesa, que também é muito importante. E tomara que a língua portuguesa seja aceita como língua oficial da ONU em breve. Mas o inglês não deixa de ser muito importante em termos profissionais. E, para nós, é uma coisa fundamental, porque o aluno chega para a aula de inglês super motivado. Ele sabe que é uma língua da carreira dele, que ele precisa do inglês. Ele já sabe praticamente tudo em inglês, que os alunos chegam com ótimo nível. Mas a gente tenta dar um curso profissionalizante, com simulações, negociações, debates, e que é o verdadeiro lado de inglês. O que é o verdadeiro lado de inglês? O que é o verdadeiro lado de inglês?